Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 161 da prova do Enem 2015, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Jennifer Coelho, que escreveu um comentário aí nos vídeos do meu canal pedindo essa questão. É uma questãozinha bem legal que envolve conceitos de geometria plana, conceitos de porcentagem e uma bela dose de interpretação de texto. Então vamos ver o que a gente consegue revisar nessa questão e não esquece de dar o joinha embaixo. Vamos lá, ó! Uma indústria produz malhas de proteção solar para serem aplicadas em vidros, de modo a diminuir a passagem de luz, a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Nas direções vertical e horizontal são aplicadas fitas de 1mm de largura, tal que a distância entre as fitas é de d menos 1mm conforme a figura. Então nessa figura aqui nós temos todas essas informações, né? Cada fita tem 1mm de largura e a distância entre elas, ó, vale d menos 1. E como é que eu vejo isso nesse gráfico? Aqui está dizendo para nós, ó, que daqui até aqui é d, se aqui assim é 1, então esse cara aqui é d menos 1. E a questão diz que o material utilizado nas fitas não permite a passagem da luz. Ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas, as partes em branco aqui, deixadas pelo entrelaçamento, consegue transpor a proteção. Só passa luz na parte branca. É isso que interessa. Ele fala para nós que a taxa de cobertura do vidro é o percentual da área da região coberta pelas fitas da malha, que são colocadas paralelamente à borda do vidro. Então galera, taxa de cobertura vai ser quantos por cento do vidro nós estamos cobrindo com as fitas. Essa indústria recebeu a encomenda de uma malha de proteção solar para ser aplicada em um vidro retangular de 5 metros de largura por 9 metros de comprimento. E a questão pergunta, qual a medida de D em milímetros para que a taxa de cobertura seja 75%? Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que enxergar é que esses dois valorzinhos aqui não servem para nada. Vamos tentar entender por que isso? Olha só, eu vou olhar para essa malha, mas eu vou analisar um pedacinho dela. Esse pedaço que eu vou marcar de vermelho aqui. Olha só, esse quadradinho aqui tem lado Dzinho. Daqui até aqui tem Dzinho, daqui até aqui tem Dzinho também. E eu consigo replicar esse mesmo quadradinho aqui para o lado, aqui para o lado, aqui para o lado, para cima também. Ou seja, se eu garantir que esse quadradinho tem uma taxa de cobertura de 75%, eu vou estar garantido que o vidro inteiro também tem essa taxa. Porque esse quadradinho vai ter 75% de cobertura. Esse aqui do lado também, esse do lado também, esse do lado também. Ou seja, eu estou mandando essa proporção para o vidro inteiro. Então, eu não preciso trabalhar no vidro, trabalho apenas no quadradinho. Galera, e outra coisa que a gente tem que pensar. Se a taxa de cobertura é 75%, quanto que é a taxa de passagem de luz? Pessoal, 75% é onde a gente não está deixando passar a luz. A gente deixa passar no resto. Então, a taxa de passagem vai ser quanto que falta para esse número chegar a 100%. Quanto que falta? Falta 25%. Então, o nosso vidro vai cobrir 75% do Sol, não vai deixar passar, mas vai deixar passar 25%. Então, é com esse número que eu vou pensar. Agora, eu vou pensar da seguinte forma. Se eu não tivesse nenhuma fita isolante aqui, eu tivesse apenas buracos abertos deixando passar a luz, qual que seria a taxa de passagem se ele fosse todo aberto? Seria 100%. Então, eu vou dizer o seguinte. Se nós tivéssemos uma área de D² aqui, todo o quadradinho vermelho fosse branco, ou seja, toda a área D² passasse luz, nós teríamos uma taxa de passagem de 100%. Mas a gente não tem a parte branca em todo o quadradinho. Só está aqui, qual que é a área do quadradinho branco aqui? Vamos ver, esse lado aqui mede D menos 1. Então, é D menos 1, aqui é D menos 1. Então, a área que está passando é D menos 1 ao quadrado. E eu quero que essa área tenha uma taxa de 25%. Então, com essa regra de 3 aqui, simples e direta, eu faço a multiplicação cruzada e a gente vai encontrar o valor de D, que é o que a questão está pedindo. Então, vamos lá. Eu vou ter D² vezes 25, 25D². É igual a 100 vezes D menos 1 ao quadrado. Então, vai dar 100 vezes esse D menos 1 ao quadrado. Mas já vamos aproveitar aqui e elevar ao quadrado esse cara com a regra do binômio quadrado perfeito. Então, a gente tem quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. Tem que decorar isso para a hora da prova, hein, galera? Acelera os cálculos. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes D vezes 1. 2D. O sinal negativo eu coloco na regra, né? Agora, mais o quadrado do segundo, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, agora eu vou efetuar a propriedade distributiva da multiplicação e multiplicar esse 100 por todo mundo. Mas eu posso ser um pouquinho mais esperto também, né? Antes de efetuar essa multiplicação toda aqui, eu posso simplificar por 25 dos dois lados da igualdade, porque aqui eu consigo dividir e aqui também. Então, antes da gente efetuar essa distributiva, eu vou dividir por 25. Então, vai ficar D ao quadrado. 100 dividido por 25 vai dar 4. E agora sim, eu saio multiplicando por todo mundo. Então, vai ficar aqui, ó. 4 vezes D ao quadrado é 4D ao quadrado. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8D, né? E 4 vezes mais 1 vai dar 4. Já deu para ver que a gente vai ter que resolver uma equação do segundo grau. Então, vamos arrumar ela para ficar bonitinha, né? Olha aqui, ó. Esse 4D ao quadrado vai receber esse D ao quadrado. Ele vai passar diminuindo. Vai ficar 4D ao quadrado menos D ao quadrado, 3D ao quadrado. Esse menos 8D eu vou repetir. Esse mais 4 também. E agora, do outro lado, né? Já que eu tirei esse D ao quadrado, sobrou o zero. Agora, eu vou aplicar a Bhaskara. Menos B é mais ou menos raiz de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Vamos aplicar direto aqui, ó. Então, eu começo que D é igual. Menos B vai dar menos ou menos 8, que é 8. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado. Então, é menos 8 ao quadrado, que é a mesma coisa que 8 ao quadrado, que é 64. Então, B ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 4. Então, 4 vezes 3 dá 12, vezes 4 dá 48. Tudo isso dividido por 2A. 2 vezes 3 vai dar 6. 64 menos 48 vai dar 16. Raiz de 16 é 4. Então, agora eu consigo tirar minhas duas raízes, né? Que são os valores de D. Vamos lá. 8 mais 4 vai dar 12. Dividido por 6 vai dar 2. Então, D' é igual a 2. E 8 menos 4 dá 4. Dividido por 6 é 2 terços. Que 2 terços é a mesma coisa que 0,666. Agora, qual dos dois vai ser a resposta? Nós temos as duas alternativas aqui. A gente tem que saber o seguinte, ó. Vou botar aqui embaixo. O D menos 1 tem que ser um valor positivo. Tem que ser um valor maior que 0, porque indica a distância entre as fitas aqui. Se D menos 1 tem que ser maior que 0, eu pego esse menos 1, jogo para o outro lado. O D tem que ser maior do que 1. Olha aqui, ó. Qual dos dois D's é maior do que 1? É esse aqui, né? Então, a resposta é 2. Esse aqui não pode ser resposta. E o gabarito está na letra alfa. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.